E aí, fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série Segredos dos Youtubers e hoje nós estamos aqui com o meu amigo Pedro Olá galera, aqui é o PedroDB, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Authentic e bom cara, eu vou falar um segredo aqui que vai me deixar tão, sei lá, vou ficar meio chateado e triste e tudo mais, porque é muito tenso gente, é sério Ah Pedrão, eu tenho o meu também, mas o meu é mais engraçado né, mas enfim, vamos lá, eu não te expliquei como funciona, mas a cada sala que nós vamos passando desafio, um conta segredo Quando for a hora eu vou falar para você contar o seu né, então a última vez, eu e a gente, nós paramos aqui para acender essas lãs, então vamos acender e ver o que acontece, Pedrão Acende desse lado aqui, pega fogo, pega fogo Ah, tem botões, tem botões Ah tá, são os dois lados né, ó Pedro, quando eu falar já, você clica, 3, 2, 1, vai Ah é? Uh, GG Caraca, já estamos numa sala? Não, pera, deita ali naquela cama ali É, tá, a cama não tá indo Ah não, é só deitar, agora foi, agora foi Galera, acho que era para mim ter chegado aqui com o Diniz né, só que a gente decidiu dar uma parada por lá, então vamos fingir que a gente começou daqui, vai Pedro, pisa aí né, pessoal Ok, vamos lá então, pisei, abriu, bora Bora, vamos passar então os desafios, cara Ah, tem dois lados, tem esse aí e tem esse... É, eu vou, eu vou para esse daqui Tá, eu tenho... Ai meu Deus, é muitas escadas Ah, tem que apertar botões Não, tem uns bagulho de ouro, calma, calma assim, aperta um, tem alguns botões aí para você? Sim, sim, pera, eu acho que nós temos que levar a água até esse lugar aqui ó, até esse buraco, beleza, bom Ahn, aperta um botão de ouro aí, Pedro, um botão seu Não tem então, pior que não tem botão, botão, só tem coisas de ouro, é isso que tem para mim Pera, deixa eu ver o seu lado, já que eu posso ir Vem ver, vem ver, vem ver, é O meu lado lá só tem os botões Ah, tá, legal, beleza Ahn, eu vou então ativar aqui, aí você me fala o que acontece do seu lado, beleza? Tá bom, ativa aí Ó, vamos lá Vou clicar nesse primeiro Aconteceu alguma coisa? Nada, não aconteceu nada Esse Aconteceu, aconteceu, abriu, abriu um, abriu Abriu o primeiro Primeiro, ativa de novo Pera aí Ah, tá, 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 esse daqui, ativa de novo, ativa de novo Ativei Ativei outra coisa, o que foi? Foi, foi, aí ó, a água desceu, beleza A gente fez a água andar, agora eu vou clicar em outro Mudou alguma coisa? Ai, calma, de novo, de novo, de novo É, deu, ativa de novo Pronto, foi? Foi, a água foi para esse outro lado, beleza Agora você tem que ativar mais um para a água cair Então, vê Foi alguma coisa aí? Calma aí, calma aí, calma Aí, ativa De novo, de novo Foi, 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 foi Ah, não, não, pera, pera, vamos voltar Que eu acho que era no outro 3, 2, 1, vou ativar de novo Vai Voltou, hein Calma, vai, de novo, 1, 2, 3 e Não, de novo, 1, 2, 3 e Ixi, calma aí Não, agora o tapetou errado Não, então é 2, 3 e vai Foi aí, ó É, então, tá indo um e ainda indo o outro Tem que ser mais rápido, calma Ativei Tá, ah, voltamos tudo, velho A gente tinha chegado no lugar que era só ativar mais um Pera, vou clicar de novo, vai Ah, então a gente já sabe a sequência Já sabe a sequência É o primeiro, aqui, o segundo em cima Tá, então ativa de novo, vai Então vai lá, vamos à sequência Foi Ah, de novo, de novo Vai, 1, 2, 3 e Beleza, ativou? Ativou Agora eu vou fazer de novo, ó Prepara que é o próximo lá, que a água caiu É, sim, sim Foi, beleza Agora eu acho que é o primeiro Não, o primeiro não fez nada Eu vou, pera, eu vou clicar nesse aqui de novo Vai Não, é, mas esses não é, esses não é Já fez, já fez esses dois? Esse, ó, fiz esse agora Mas pode ser que eles mudem Calma de novo Vai Não, tá Agora é o de baixo, o de baixo, ó, o último Ó, o último Ó Mais uma vez Isso, pronto, a água tá ali Ah, agora eu vou apertar o primeiro Mudou alguma coisa? Não, né? Não, nada Cara, só falta A gente só precisa ativar esse bloco de ouro Tenta apertar, tem mais dois blocos de ouro Tenta apertar algum outro botão Não tem outro botão aí? Não Vamos dar uma olhada aí, rapidinho? Deixa eu dar uma olhada do seu lado também Deixa eu dar uma olhada Porque assim, acho que fica mais fácil visualizar o que é, né? Ah, tá, você tem que chegar aqui Ah, tá, sim, 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 ó Então tu vai ter que ativar o... Tá, já sei, já sei, ó Vamos lá Como que aperta os botões? É só ir lá apertar Deixa eu apertar um aqui Eu já apertei o... Peraí Qual que é o que? Eu tenho que ativar o... Já sei qual que é Ó, tu vai ter que ativar esse daqui, ó Deixa eu voltar aí pra você Ah, vem cá Tu vai ter que ativar esse daqui, ó Esse daqui, tá vendo? Sim, beleza Então vamos ver, vamos ver Fica só olhando esse Não, é... Vamos trocar de lugar? Vai ficar mesmo Não, não, não Então eu venho aqui e clico Tá, Pedro Acho que agora é só você ativar o seu bloco aí, vai Clica Vai, é... Qual? Qual bloco? O de baixo, o de baixo Esse aqui, ó O de baixo É, esse Ai, ativei Foi Foi, boa Passamos, mano GG, mano Agora vai lá 3, 2, 1 e... Clica Vai, GG Boa, boa Pedro Cara E agora? Conte seu segredo, velho Dá só daquela deitada na cama Só pra salvar e... Fique à vontade, mano Olha, meu segredo é bem constrangedor, né Porque, assim Eu tinha 7 anos E eu tava na escola de boas E a gente combinou, né De ir no sítio de um amigo, né E a gente foi pro sítio Tudo bem, de boas Né No final de semana A gente foi lá A gente subiu o morro Vimos cavalos É... Vacas Tudo mais E a gente foi, né Na piscina Tudo mais Brincamos Aí quando chegou a noite A gente foi lá Na cama Ficou todos os amigos Lá na cama É, eu acho que eram 4 amigos Aí a gente foi dormir Né Aí quando foi dormir Autêntica Vai Autêntica Eu acordei Autêntica Eu tava mijado Autêntica Eu falei Caraca, velho Será que eu pego? Não, então Aí eu falei Meu Deus do céu Tava tudo mijado Tava dormindo Vamos aproveitar Peguei a minha mochila Peguei todas as minhas roupas Coloquei no mijo Comecei a secar Tudo mais Meu Deus do céu E ninguém sabe Que eu fiz isso É sério Ninguém sabe É autêntica Você fez xixi na cama E Com 7 anos E colocou roupa E tudo mais Pra secar, velho Não tinha o que secar Autêntica Não tinha o que secar Autêntica Não tinha, mano Não tinha Sério É passagem de dor, cara Ai, caraca Tá Vamos lá, Pedro Eu também tenho um segredo Relacionado A coisa de dormir Vai, mano Pisei, né Vamos lá passar Pro próximo desafio Ah, quem grava Vai pro esse lado aqui Então vai 1, 2, 3 A gente clica 3, 2, 1 Vai Beleza Foi Tô subindo aqui Vamos ver o que será Isso agora, velho Ah, tem um tantão de lã E tem que olhar As luzes Eita Tá bem lagado aqui, velho Galera Esse desafio aqui Tá muito lagado, né Como vocês sabem Ah, eu utilizo Uma versão do Minecraft Mais antiga Por conta desse mapa, né E quando a gente chega aqui Cara, olha isso O lag, mano Alguma coisa Acho que são várias headstones Que tem por aqui Deixa muito lagado o jogo, velho E quando eu saio desse ambiente, né Desse vidro O meu jogo fica normal Até essa plaquinha aqui Tá mega bugada Ah, a única forma de passar esse desafio Infelizmente vai ter que ser Utilizando Game Mod, galera Game Mod 1 Se bem, olha Até que não vai interferir tanto Já que a série em si É contando os segredos, né E não tanto assim os desafios Vamos passando aqui, Pedro Vamos chegar aqui no final Meu Deus, tá lagando muito Caraca, é, velho Acho que é quebrar reto É quebrar reto Quebrei reto na sua frente Ai, caraca Isso Vai, vai Sai daí, Pedro Vai, vai Corre Saiu? Sai, vamos lá Ainda tá lagado Aperta, aperta Apertei Vamos sair do lag Ah, saiu Deixa eu ver Se aqui melhorou Pra mim não melhorou tanto, não É, pra mim ainda também não melhorou, velho Será que nós vamos ficar lagados pra sempre, mano? A gente tem que arranjar um jeito de sair daqui logo Leave the bed Deita aí na cama Deitou? Vamos só tentar sair desse lag pra cá, ó Vem pra cá Ó, pisei nessa Pisa na porta Vamos ver se pra esse lado aí da porta vai deslagar um pouco Pisei Caramba, o que foi isso? Nossa A gente chegou num lugar cheio de árvores por aqui Mas galera, bom Deixa eu contar meu segredo então, né Com esse pouquinho de lag aí no Minecraft Eu acho que vou ter que desativar as redstones, mano De alguma forma Mas bom Há muito Quando eu era criança, né Também lá pelas faixas do 8 ou 9 anos É... Minha mãe teve uma vez que ela saiu e comprou muito doce pra mim Pra minha irmã, velho E eu sempre gostei bastante de mascar chiclete E eu peguei e comprei Masquei tanto chiclete, galera Que meu chiclete ficou muito grande Sério, tipo Imagina uma bola de chiclete enorme Daí Antes de dormir Minha mãe pegou e falou assim Filho Joga chiclete fora E minha irmã também tinha os dela, né Ela pegou e jogou A minha irmã pegou e jogou o dela fora E eu não queria jogar meu chiclete fora Porque eu queria ficar Eu juntei tanto chiclete numa bola só Que eu queria ficar com ela Daí eu fingi que tinha jogado fora, galera E coloquei o chiclete dentro da cueca, velho Uma bola de chiclete Ai, hein Eu sei que na manhã seguinte Quando eu acordei, galera Nossa Mano Tava tudo grudando, velho Sério Tipo Tava tudo grudado, velho Tava uma coisa assim Minha cueca grudada em mim E eu grudado na cueca, velho E foi uma confusão E pra eu me contar pra minha mãe Que medo, galera Que eu fiquei de apanhar Mas eu acabei contando, né Porque até quando eu fui tomar banho Ela viu, né Tipo A cueca cheia de chiclete E me deu uma hora Esporra, galera Mas bom Esses daqui então Foram os segredos Dos youtubers de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Os segredos em si Em si Pena que o mapa Tá muito lagado Eu e o Pedro A gente vai tentar Resolver isso aqui Pros próximos youtubers E é isso Muito obrigado O canal do Pedro Está na descrição E se você quer ver Outros segredos youtubers É só conferir a playlist Que vários youtubers já participaram É isso, Pedrão Valeu e fui Tchau Falou Woo Tchau 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 Tchau